Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professor Josimar. E na aula de hoje nós vamos abordar bastante temas importantes. Nós vamos falar sobre a tabela periódica, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre períodos e colunas e vamos classificar um pouquinho esses elementos aí, beleza? O nosso papel aqui vai ser entender a construção da tabela periódica, entender como que ela foi produzida, como que ela foi criada e entender como que ela chegou nos dias atuais, no modelo que nós temos dos dias atuais de tabela periódica, beleza? Tranquilo? Já vou adiantar uma coisa pra você. Não se preocupa aí em ficar decorando elementos de tabela periódica, tá? Conforme você vai resolvendo os seus exercícios, você vai ver que você vai acabar se habituando a alguns elementos. Se habituando ao número de massa e ao número atômico, ao número de elétrons e algumas propriedades dos elementos, tá? Então eu preciso de você o quê? Que você entenda isso aqui que eu vou passar pra você e a classificação de alguns elementos que eu vou falar ali pra vocês depois. Mas nada de querer ficar decorando tabela periódica, não tem necessidade, tá? Então você vai ter uma tabelinha periódica aí junto com você na hora de resolver seus exercícios pra que você se habitue a olhar a tabela periódica e com o tempo você vai acabar tendo o conhecimento necessário. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo. Um breve histórico pra gente de como que a tabela periódica foi criada. Veja bem. Da onde que surgiu a necessidade da tabela periódica? Melhor, por que que surgiu a necessidade da tabela periódica? A ideia? Agrupar. Deixar esses elementos agrupados. Fazer uma organização desses elementos pra facilitar a busca deles. Eu, você, todos nós, temos algumas coisas que nós organizamos. Lá no seu guarda-roupa, você tem lá um cabide onde você coloca as camisas, talvez você pendura as calças também, ou às vezes você dobra as calças e coloca elas num lugarzinho. Você tem lá a sua gaveta de meias, a sua gaveta de roupas íntimas, você tem lá um lugar onde você tem os seus perfumes, você tem, a gente, a nós temos essa organização. É do ser humano querer organizar as coisas. Deixar tudo organizadinho pra ser fácil da gente buscar, da gente pegar. E a mesma ideia aqui que a gente tem desses elementos, tá? Hoje, atualmente, nós temos 118 elementos na tabela periódica. 118 elementos. Mas esses elementos não foram todos produzidos de uma vez. Não foram todos encontrados de uma vez. Esses elementos foram sendo descobertos ao longo da história. E esses elementos, ao serem descobertos, foi criando-se a necessidade, então, de organizar esses elementos, de colocar eles em ordem, certo? Nas últimas aulas, você assistiu aí, você falou, perdão, eu falei pra você sobre a matéria, sobre os átomos, sobre a constituição dos átomos, e a gente viu que existem algumas características nesses átomos. E a presença dessas características em comum, de alguns átomos, chamou a atenção de alguns cientistas, que sentiram, então, essa necessidade de estar organizando os elementos da tabela. Beleza? O primeiro registro que nós temos, importante, da tabela periódica, é desse rapaz aqui, que em 1829, há tríades de Doberainer. Doberainer foi um rapaz chamado Johann Doberainer. Ele organizou esses elementos de três em três. Veja, nessa época do Doberainer, Doberainer, nós tínhamos em torno de 50 elementos químicos descobertos até então. E ele organizava esses elementos em tríades, tríades, tríades de três em três. Só que qual que era a ideia do Doberainer? Organizar esses elementos de tal forma que o elemento central, o elemento do meio, ele tivesse uma massa atômica que fosse a média da massa atômica dos elementos que estavam ao redor dele. Entendeu? Então ele colocava três elementos, ele organizava esses três elementos e somava a massa atômica deste aqui e deste aqui. Somava e dividia e fazia uma média desses dois elementos. E aí, essa média de massa teria que ser a massa do elemento central. Por isso que ele chamou de tríades, porque ele agrupava de três em três. Não foi muito bem aceita pelo meio científico na época, o pessoal não curtiu muito essa ideia, mas outra ideia surgiu só em 1862. Olha só quanto tempo que a gente tem aí que passou desse modelo para o modelo desse outro rapaz aqui. Parafuso Telúrico de Chancurtois. Chancurtois, Alexandre Chancurtois, ele propôs essa ideia do parafuso telúrico. O que era essa ideia do parafuso telúrico? Ele organizou, você já deve ter visto um parafuso. Um parafuso, o que é um parafuso? Parafuso, é um cilindro, certo? Central, e ao redor desse cilindro, a rosca do parafuso, ela desce em espiral, para justamente quando nós apertarmos, ele ir entrando onde a gente está ali apertando. A ideia do Chancurtois é uma ideia muito parecida. Ele dispôs ali um cilindro central e ele colocou esses elementos como se fosse uma espiral ao redor desse cilindro central, organizando os elementos de propriedades semelhantes, um em cima do outro, ou um embaixo do outro, como você queira entender melhor. Então, a ideia desse parafuso telúrico, cilindro central, com os átomos dispostos em um cilindro, descendo ao redor desse cilindro central. E veja, que aqui ele não pegou uma ideia de massa, simplesmente de massa. Era uma ideia com massa, porque ele organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica. Ele usava a ordem de massa atômica dos elementos. Mas não era simplesmente pegar a massa e jogar ali. Ele olhava as propriedades. Lembra o que são propriedades que nós aprendemos? Propriedades são características. E ele usava essas propriedades, juntamente com a ordem crescente de massa atômica, para organizar esses elementos ao redor, então, dessa espiral no parafuso telúrico dele. Beleza? Tranquilo? Em 1864, logo depois, Lei das Oitavas de Newlands. O Newlands, chamado John Newlands, ele propôs a ideia de que os elementos, eles tinham propriedades semelhantes, como eles já haviam notado em anos anteriores, em modelos anteriores ao dele. Só que ele notou que essas propriedades se repetiam. Não são um marco importante para a gente. Apesar do modelo dele não ter sido um modelo adotado, teve até alguns cientistas aí que riram dele, que, né, não, isso aí não tem nada a ver. Ele foi importante, porque ele trouxe a ideia da periodicidade. Periodicidade. Características são periódicas, ou seja, características se repetiam em determinados elementos. Então, esses elementos, eles tinham propriedades características que se repetiam de forma periódica, ou seja, em intervalos constantes. Aí, por que Lei das Oitavas? Por causa das notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Veja que a oitava nota, ela é a mesma nota da primeira, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A oitava é um tom acima do dó lá da primeira nota. Essa era a ideia dele. Eu vou fazer isso porque ele era musicista, inclusive. Ele imaginou essas propriedades dessa forma. Os sete elementos e o oitavo elemento era uma propriedade que era idêntica à propriedade do primeiro elemento daquela tabela periódica, daquela tabela que ele havia criado. Por isso, Lei das Oitavas. Tá? Os sete elementos em ordem crescente de massa atômica também, e o oitavo elemento, ele tinha propriedades semelhantes à do primeiro elemento. Então, ele voltava lá pra baixo do primeiro elemento. Aí, mais sete, o oitavo vinha, e assim ele ia organizando esses elementos. Beleza? Tá? Então, a gente passou aqui, perdão, por três ideias pra gente chegar no modelo atual de tabela periódica que nós temos. Tá? Perdão, gente. Em 1869, esse rapaz chamado Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev percebeu a periodicidade nas propriedades dos elementos em função da massa atômica. Veja bem. Ele percebeu que os elementos tinham características semelhantes entre si. E ele imaginou, ele trouxe a ideia de que essas propriedades, essas características estavam relacionadas à massa atômica. não é novidade, porque tanto o Sean Courtois quanto o Newlands também fizeram isso. Lembra que eles organizaram os elementos em ordem crescente de massa atômica? Beleza? O Dmitri Mendeleev também. Só que ele percebeu que a periodicidade citada por Newlands estava relacionada com a massa. Entendeu? Então, olha o quanto que Newlands foi importante. Apesar da ideia dele não ter sido aceita também, mas ele trouxe a ideia da periodicidade. Que os elementos eram periódicos, as propriedades repetiam em intervalos constantes. Isso que é periodicidade. Certo? E Dmitri Mendeleev imaginou então que essa periodicidade estava relacionada à massa atômica dos elementos. Mas, isso não é o ponto mais importante do Dmitri Mendeleev. O que é mais importante aqui, que a gente tem que lembrar do Dmitri Mendeleev é que é o seguinte. Ele organizou realmente os elementos em uma tabela muito parecida com a tabela que nós temos atualmente. Organizou muito parecido. Só que assim, na época do Dmitri Mendeleev a gente já tinha em torno de uns 65 elementos químicos. Atualmente nós temos 118. Então, não tinham todos os elementos nessa época. Sabe o que é mais impressionante que o Dmitri Mendeleev ele conseguiu entender e organizar a tabela dele de tal forma que ele deixasse espaços em branco na tabela dele e porque ele tinha a ideia de que aquele espaço em branco iria ser preenchido por outro elemento químico. Então, ele não agrupou, ele não colocou, não agrupou simplesmente os elementos aí um embaixo do outro. além de colocar, ele deixava espaços em branco espaços em branco de elementos que ainda não tinham sido descobertos. Ele ainda conseguiu de certa forma prever as propriedades de alguns desses elementos que ele deixou esse espaço em branco. Depois, um ano mais tarde foi descoberto alguns elementos e realmente esses elementos que foram descobertos tinham características muito semelhantes, tinham as suas características, e elas eram muito semelhantes àquelas previstas por Mendeleev lá em 1869. Então, Dmitry Mendeleev é importante para a gente porque ele criou o primeiro esboço da tabela e colocou esses elementos em ordem crescente de massa atômica, deixando espaços em branco para elementos que ainda seriam descobertos. Então, isso aí é fantástico. no desenvolvimento da tabela periódica. Beleza? Aí nós chegamos em 1913 nesse rapaz do Henry Moseley. Henry Moseley ele percebeu o seguinte que na verdade as propriedades variam em função do número de prótons do elemento e não variando em torno da massa. Variam de acordo com o número de prótons. Vamos lá, lembra comigo algumas coisas aqui. o átomo ele tem seu núcleo com prótons e nêutrons. A eletrosfera tem os elétrons. Beleza? A massa atômica de um elemento pessoal ela está relacionada com a soma do número de prótons e do número de nêutrons existente no núcleo do elemento. Se você olhar por exemplo lá o carbono o carbono tem número atômico 6. O que significa isso? Que este número atômico 6 é o seu número de prótons. A massa atômica do carbono é 12. Se você olhar na sua tabela você vai ver que a massa atômica do carbono é 12. Como a massa é a soma de prótons e nêutrons e ele tem 6 prótons que equivale ao número atômico eu posso deduzir que o carbono também tem 6 nêutrons. Então a massa de um elemento é a soma dos prótons e dos nêutrons. Mendeleev e aqui esses outros rapazes acreditavam que era a massa que definia essa propriedade. Mas Henry Moseley veio perceber que na verdade não era a massa era sim o número de prótons desse elemento. E aí o que que aconteceu? Ele usou esse número de prótons como identificação do elemento na tabela periódica. Ele usou o número de prótons para identificar o elemento na tabela periódica. Aí ele chamou esse número de número atômico. Então veja o hidrogênio por exemplo que ele tem número atômico 1 esse número porque ele só tem um próton. O hélio tem número atômico 2 é porque ele tem dois prótons. O carbono tem número atômico 6 é porque ele tem 6 prótons. O ferro tem número atômico 26 porque ele tem 26 prótons em seu núcleo. Então foi isso a contribuição do Henry Moseley. A partir daí nós temos a nossa tabela periódica atual. Veja que é bem recente 1913 quando o Henry Moseley trouxe essa ideia para a gente e nós enfim montamos um modelo que é usado até hoje da tabela periódica. Modelo este que está aqui para você. O professor tentou esboçar aqui um pouquinho da tabela periódica para você. Para nós percebermos o que aqui pessoal? A tabela periódica ela é composta por algumas colunas e por algumas linhas certo? Essas linhas que você pode ver que são sete linhas eu escrevi dos dois lados aqui só para ficar um pouco mais claro para você essas linhas aqui são os períodos as linhas são os períodos e as colunas são chamadas de grupos grupos beleza? Grupos ou famílias ou famílias beleza? Então os períodos são as linhas sete períodos sete linhas os grupos ou famílias são as colunas 18 colunas veja bem o que que o período representa isso é importante a gente saber aqui que eu preciso da sua atenção aqui que eu preciso do seu foco aqui período representam o número de camadas de eletrosfera que um elemento químico tem se você lembrar na nossa aula dos modelos atômicos eu falei para você da evolução dos modelos atômicos Dalton Thomson Rutherford Bohr e o Bohr propôs que os elétrons eles estavam organizados em camadas eletrônicas em níveis de energia ao redor do núcleo do átomo você lembra disso eu ainda desenhei mais ou menos por aqui assim nesse quadro mesmo um núcleo e eu desenhei sete camadinhas e coloquei lá K L M N O P Q e numerei de 1 a 7 tá lembrado tá né então aquele número de 1 a 7 são esses números aqui ó então os períodos representam pra nós o número de camadas de eletrosfera que um elemento químico tem professor não entendi tá beleza acompanha aqui comigo o hidrogênio por exemplo é esse cara aqui que tá aqui bem no comecinho aqui ele tá no primeiro período significa que ele tem apenas uma camada de eletrosfera entendeu é isso que significa por exemplo bem nessa posição aqui se você olhar na tua tabela periódica bem nessa posição tá o átomo o elemento de ferro o ferro o ferro está na quarto período da tabela periódica na quarta linha da tabela periódica por que que ele tá nessa quarta linha porque ele tem quatro camadas de eletrosfera então quando Moseley organizou a tabela periódica ele organizou os elementos em cada período de acordo com o número de camadas de eletrosfera que ele tem então se ele está no segundo período é porque ele tem duas camadas de eletrosfera se ele está no terceiro período é porque ele tem três camadas se ele está no quinto período é porque ele tem cinco camadas e assim sucessivamente beleza tá então períodos que são as linhas representam o número de camadas de eletrosfera que esse elemento químico possui agora os grupos os grupos são esses números em vermelhinho que o professor colocou aqui em cima do um até o dezoito o que que representa o grupo ou a família representa as semelhanças que o elemento químico tem elementos que estão no mesmo grupo ou na mesma família né na mesma coluna apresentam características semelhantes por isso que eles estão na mesma família ok tranquilo então períodos que são as linhas representam o número de camadas de eletrosfera que um elemento químico tem e os elementos que estão em um mesmo grupo apresentam características propriedades semelhantes beleza tá bom aqui queridinhos o professor colocou alguns grupos em especial aqui embaixo porque esses grupos aqui recebem nomes específicos esse número aqui é o número do grupo que está aqui em cima beleza então por exemplo esse primeiro grupo aqui esse primeiro grupo o número 1 aqui ó tá olhando aqui ó número 1 é o grupo dos metais alcalinos grupo dos metais alcalinos alcalinos o grupo 2 que é esse que está em roxo é o grupo dos metais alcalino terrosos metais alcalino terrosos recebe um nome de metais alcalino terrosos então grupo 1 metais alcalinos grupo 2 metais alcalino terrosos agora pula lá pro grupo 13 desse lado aqui ó grupo 13 esse grupo 13 recebe o nome de grupo do boro grupo do boro por que grupo do boro ei tá me olhando aqui tá assistindo não se perde não se perde não porque isso aqui é importante grupo do boro porque justamente esse primeiro elemento aqui é o boro tá o grupo 14 que é toda essa coluna aqui toda essa coluna toda essa recebe o nome de grupo do carbono grupo do carbono o grupo 15 que é toda essa família aqui toda essa coluna recebe o nome de grupo do nitrogênio sor por que nitrogênio pelo mesmo motivo do boro o nitrogênio é o primeiro elemento aqui beleza o grupo 16 que é esse grupo aqui é o grupo dos calcogênios é o grupo dos calcogênios calcogênios o grupo 17 que é esse grupo aqui é o grupo dos halogênios halogênios tá e o grupo 18 o último grupo aqui é o grupo dos gases nobres quanto grupo hein é o grupo dos gases nobres nobres beleza por que que eles são chamados de gases nobres vou contar pra vocês na próxima aula e eu conto pra vocês porque que a gente chama de halogênio calcogênio gases nobres e tudo mais beleza tá olha só que interessante queridos atenção elementos representativos e elementos de transição elementos representativos é o grupo 1 2 13 até o 18 são os elementos representativos então vou escrever aqui pra você grupos 1 2 13 14 15 16 17 e 18 esses grupos esses grupinhos justamente que nós demos os nomes aqui são chamados de elementos representativos porque as propriedades da tabela periódica são representadas são feitas são entendidas através deles eles obedecem todas as propriedades que nós estudamos de tabela periódica esses elementos aqui do grupo 3 até o 12 todos esses elementos aqui todo esse quadradão aqui retângulo todo esse retângulo grandão aqui menos esses dois em vermelho aqui são os elementos de transição externa então aqui de transição externa 3 ao 12 então do grupo 3 ao 12 são os grupos de transição externa aí a gente tem esses dois grupinhos aqui esse aqui dos lantanídeos e esse aqui dos actinídeos todos esses elementos aí são os elementos de transição interna então transição interna são os lantanídeos e os actinídeos tá LA e AC LA é por causa do primeiro elemento aqui que é o lantânio e aqui embaixo é o actínio por isso que esse grupo se chama lantanídeo e aqui actinídeo beleza professor mas por que que eles estão fora da tabela periódica porque assim queridinhos todos esses elementos tem propriedades muito semelhantes todos esses elementos tem propriedades muito parecidas então todos eles fazem parte deste grupo 3 aqui todos eles estão tem as mesmas características dos elementos do grupo 3 então pra gente não colocar uma tabela periódica extremamente gigante porque se fosse colocar tudo isso daqui teria que estar aqui no meio aí essa tabela periódica ficaria muito grande e como eles tem todos eles propriedades muito semelhantes a gente agrupou esses elementos em um único lugarzinho tá então todos esses caras aqui que tem 15 elementos aqui embaixo todos eles 15 elementos aqui 15 elementos aqui tá ao todo são 30 todos esses 30 elementos desses dois grupos lantanídeos e actinídeos tem as mesmas propriedades dos elementos do grupo 3 aí nós agrupamos ele e colocamos aqui na tabela periódica tá o lantanídeo então faz parte do sexto período e o actinídeo faz parte do sétimo período talvez você teve teve essa dúvida quando eu tava falando pra você dos períodos ali justamente porque eu falei que tinha sete períodos e eu não contei esses dois aqui mas esses dois eles estão dentro da tabela periódica os lantanídeos aqui fazendo parte do sexto período e os actinídeos fazendo parte do sétimo período da tabela periódica beleza gente? tranquilo? entendemos? show de bola espero que você tenha gostado espero que você tenha entendido principalmente tá faz lá alguns exercícios pra você conseguir compreender e não se esquece não vai se preocupar em ficar aí decorando tabela periódica você tem que entender as propriedades você não tem que decorar você tem que aprender e entender essas propriedades pra você chegar lá e arrasar beleza gente? muito obrigado obrigado obrigado